As selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros E os negros trouxeram de longe reservas de pranto Os brancos falaram de amor em suas canções E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto Os brancos falam nasceu a lza. O bol Differents teus au An el como é você só o que você pode não me o que você está em frente há muitas duas experiências de primeiro dia se você é um bom dia que acontece que é que é eu o que você eu You are the answer I've waited for All of my life Oh, show yourself Becadê-tá-nos-o-gí-la-de Úr-ná-s-tom-re Fá-y-o-trá Tá-ruj-fe Ata-fá-t-se-t-gí-t-la Tê-tá-ná-s-tom-re The answer is the answer, save us already a far-dá-ná-s-tom-re Oh, show yourself When you have it and whoa-s-tom-re Are you ready to go past Let's go past Hasta M reactors Díbing Música Eu sou a Josie lá, eu sou a Deus. Eu te dou a você, eu te dou a sua força. Eu acredito em você, você pode tudo ser. Você é a minha sua vida, você quer que eu. Eu te dou a você. Você é o que você está esperando A maioria A maioria de Deus Você deseja Você é o que você está esperando Você é o que você está esperando Além do a quem E a quem E a quem E a quem O que você está esperando E a lei do nosso amor Naquizinho Agora na resta se desvila-se Dole amor Dole amor O dia Tu és o que deseabas No é que buscás Oh, é triste Oh, é triste Eu desco-nés, não gostava de te ver Não me importava, não me importava Oh, onde eu estou? É a resposta que você esperava Que eu esperava Oh, eu sei Oh, eu sei Não há nada Eu uh me de Eu te amo Ter minha dashabi E te deixa malaria De ultima charge Eva Eu Omar Eu sou eu Que eu estarei Eu que eu signatures Tão descoaldo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL